Você vai ganhar uma mandioca. Uma enguiçada, filho. Já era, esquece. Bom, a gente vai acompanhar o Augusto Neves. Estamos juntos, meu pivete. Eu tô comendo uma pizza. A pizza eu não queria comer. O que eu queria estar comendo agora era você. Meu leição dobrado já tá todo... Leição o quê? Dobrado. Doblado? Ah. Ai, meu Deus do céu, esse bocão é engraçado. Você já mordeu a proia ou o boquinha? Mordeu o quê, rapaz? A proia? Eu não. Nunca fez isso? Mordeu? Fala a verdade. Caramba, bocão. Mordeu pra quê? Fala a verdade. Todo mundo que perde a fimose, a fronha, pô. Ainda nem perdi. Aí é foda, boquinha. Ah, por que você não mordeu ainda? É. Você é foda, miado? Oi. Minha fimose tá grandona, velho. É mesmo, boquinha? Como é que ele tira essa peste que tá me afetando? Depois que eu fiz o negócio que você mandou até aumentando, jefão. É pra diminuir, pô. Não é pra aumentar, não. Jefão, jefão. Você tá me levando pro mau caminho. Não é pra não, bô. O que ele mandou você fazer? O que ele mandou você fazer, boquinha? Esticar, meu filho. Cada vez a peste tá aumentando, pô. Tem que esticar pra ela sair, boquinha. É todo médico que faz isso. Boogie, 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 boogie. Cá, jefão, cai atrás. Eu vou te mostrar o bug. Cá, Cá, Cá.